O Etono começa neste domingo a sua caminhada rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. Começa neste fim de semana o brasileiro da Série D, com participações de 68 clubes de todos os 27 estados do Brasil. Após quatro fases da competição, 12 jogos, estarão definidos os quatro classificados que terão acesso à Série C em 2018. E ainda vão disputar o título da quarta divisão do Brasil. O Etono está no Grupo D, ao lado do São José de Porto Alegre, PSTC de Cornélio Procópio, Norte do Paraná e Metropolitano de Blumenau, Santa Catarina. A estreia do Galo de Tu será neste domingo, quatro da tarde, no estádio Novelha e Júnior contra o São José de Porto Alegre. O Etono apresentou dez reforços para essa disputa da temporada de 2017. Sete atletas já conseguiram acesso no Brasileiro. Eu vou apresentar esses jogadores para você. O volante Michael Douglas fez base no Corinthians, subiu com o Tupi para a Série C, jogou no Duque de Caxias, no Guaratinguetá, no Rio Branco e da Americana, no São José e estava no Noroeste. Ele é carioca de Paulo de Frontin e ele tem 24 anos. O goleiro Oliveira é o experiente, 35 anos, nasceu em Carlópolis, no Paraná. Conseguiu três acessos, Grêmio de Baruri para a Série B e no Joinville da C, para a Série B, né? Depois para a Série A. Jogou o Último Paulista no Novo Horizonte. O lateral direito, Rafael Cruz, que nasceu na capital paulista, tem 32 anos, fez a base no Santo André. Ele também conseguiu dois acessos com o Atlético de Goiânia, o Atlético Goianiense, né? Da Série C para B e depois o acesso a A. Jogou no Atlético Mineiro, Ceará, São Bernardo, Náutico e também Paraná. O primeiro lateral esquerdo, Jonathan Gaúcho, de Barão, 22 anos, já conseguiu acesso para a Série C com o Ipiranga de Erechim. Ele fez a base no Grêmio, jogou no Novo Hamburgo e estava no Vila Nova de Goiânia. O volante Jô Baiano, de Feira de Santana, fez base no Vitória. Jogou no Fluminense, de Feira, Atlético Mineiro, Esporte Recife, Boa Esporte, Oeste, Grêmio, Barueri e também estava no RT de Minas. O RT de Minas. O Pingo tem 26 anos. Nasceu em Paulista, cidade próxima a Recife, Pernambuco. Começou no 13 de Campina Grande. Jogou no Campinense, Ceará, ABC de Natal e Santa Cruz. E conseguiu acesso para a Série D com a América de Natal. O zagueiro Alisson, que já conseguiu três acessos do Brasileiro, foram duas com o Bahia. Da C para B e depois para a Série A. E o outro acesso foi com a América de Belo Horizonte, para a Série A. Potiguar, de Parnamirim, começou na base do América de Natal. Para completar essa lista de reforços, o meia Pedrinho, 23 anos, nasceu em Planaltina, Distrito Federal. Fez base no São Paulo. Jogou no Boa Esporte, Sampaio Correia e disputou o último paranaense pelo Cianorte. O atacante Everton também fez base no São Paulo, junto com o Kaká. Jogou sete anos no futebol holandês. Depois defendeu o Alnás, da Arábia Saudita, né? E Xangai, lá da China. Quando retornou ao Brasil, jogou no Rio Claro. Rio Claro-Guarani, acesso à Série D, né? O ano passado. E no Paulista, na Série A2. Jogando pelo Taubaté. Foi o artilheiro do campeonato. E o meia Bruno, 21 anos, alagoando de Arapiraca. Fez base no CRB, onde se profissionalizou. Do Anenco, que conquistou o título do interior, ficaram 17 atletas. Também vão disputar a Série D deste ano. O atacante Wesley, que retornou de empréstimo ao Batatais. Onde disputou a Série A2. Ele foi revelado na base do Ituano. Esta outra característica do Ituano. 11 atletas deste elenco, começaram na base do clube. Desde o zagueiro Léo, que começou no Sub-15 em 2011. Até o lateral Edson. E o volante Baralhas, que subiram recentemente. O Ituano precisa e quer o seu apoio nesta luta pelo acesso à Série C. Vá ao Novelho e Júnior neste fim de semana, se foi possível, neste final de semana. Leve duas garrafas vazia PET e troque por ingresso na descoberta. São 3 mil ingressos à sua disposição para serem trocados neste jogo. Outra boa opção é ser sócio torcedor, é claro. Apenas R$ 29,90 por mês. Barato, né? R$ 29,90 por mês. Você poderá assistir todos os jogos no melhor setor de cadeiras cobertas. Sem gastar nenhum centavo. Ainda vai receber a mordomia com água, refrigerante, pipoca, além de outras promoções e brindes. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai estar trazendo sempre novidades na semana que vem. Para falar um pouquinho mais da estreia do nosso Ituano na Série D da temporada 2017. Rumo ao acesso. Combinado? Pode esperar aí, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.